Minha vida Em carinhos darei Por toda uma vida Eu outras terei Mas ser É recordar e nada mais Pois ser Que só a ti eu amarei Eu queria Entregar-te os meus dias Contigo sentir Quanto vale viver Depois Ter olhar E nada ver De ser Em cada beijo Sou teu Encontrarás Quem te fale De amor Quem sabe terá Quem te faça Viverá Mas sei Que pensarás Somente em mim A vida Para nós Vai ser assim Nós somos O princípio E o fim Em cada beijo O princípio Existe Dois 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 Dois